Música Em visita à TV Educar, os diretores executivo e técnico da Rede Catedral de Comunicação Católica trouxeram novidades. Na contramão da crise, investimentos e oportunidades de crescimento. Uma delas é a expansão do sinal da TV Educar e a digitalização da TV Horizonte, atualmente transmitida para Belo Horizonte e região metropolitana, além, claro, de Ponte Nova e Mariana. E na contramão da história, nós estamos vivendo um ano de crise e nós resolvemos tirar o S da crise e a gente agora está criando. Então, a gente agora é CRI. E por criar, a gente está com uma possibilidade muito interessante para a região, porque hoje a TV Educar, ela recebe o sinal diretamente da TV Horizonte, de Belo Horizonte. E a nossa ideia, para que a gente aumente o número de habitantes que assistam o canal da TV Educar, que tenha um jornal regional, que a gente leve as notícias da região para a região, a gente está estudando uma possibilidade, e esse é um dos motivos da minha vinda aqui, da gente retransmitir o nosso sinal para a Mariana. E com isso, além de ganhar mais espectadores, nós vamos estar levando notícias, não só de Ponte Nova e região, mas também dando notícias de Mariana. Esse é o nosso grande objetivo. E é muito importante dizer que, pelo prazo do Ministério das Comunicações, todas as TVs teriam que ser digitalizadas até o final de 2016. Esse prazo foi alterado, em diário oficial, até o final de 2018. Mas como a TV Horizonte já estava se preparando para digitalizar, então a TV Horizonte, até o final de 2016, vai estar toda digitalizada. O que significa isso? Significa que nós vamos chegar com um sinal digital HD em todas as residências da Belo Horizonte e Grande Belo Horizonte. A digitalização do sinal é um processo que requer um alto investimento financeiro. Como o prazo foi ampliado para 2018, a TV Educar ganhou mais um tempo até que a mudança aconteça. Então nós temos um prazo até o final de 2018 para digitalizar a TV Educar. Então, certamente, como aconteceu com Belo Horizonte, nós estamos, provavelmente, antecipar isso para 2017. Essa é a nossa intenção. Também pensando na população de estar levando um melhor sinal e uma melhor qualidade para o nosso telespectador.